Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vazou aí um novo veículo pro Apex Legends Mobile, e não só um novo veículo, mas também tá nos arquivos do jogo um novo mapa, e não é o mapa Kings Canyon, que é o que vai chegar na segunda temporada, é um mapa totalmente novo, que não é o Kings Canyon, então bora conferir agora, porque cara, veículo novo, mais mapa, bora conferir galera, primeiro lugar, seguinte, tá, a fonte é super confiável, eu sempre busco trazer aí o máximo de fonte confiável possível pra vocês, agora aqui, seguinte galera, a fonte é o Apex Legends Mobile Leaks, super confiável, e olha só, interface de usuário para transporte tridente, então a gente vai ter um novo veículo aí, tridente, e pra quem não sabe galera, ele é exclusivo do mapa Olympus, exatamente, ele é do mapa Olympus do Apex, um novo mapa, e agora eu vou mostrar pra vocês né, o veículo e também o mapa Olympus aí pra vocês tá, esse tridente, aqui ó, pra quem não sabe tá aqui ó, ele na foto aí, do Apex, é tipo um carrinho né, bem interessante na verdade né, bem da hora, bem cheio de bola né, é tipo uma espécie de, parece até uma mistura de carrinho com barco né galera, mas o tridente ó, é bem legal cara, bem show de bola, e vai ser legal né, a gente ter um veículo aí pra jogar, como vocês podem ver, bem irado aí, quem puder, compartilha pros amigos aí, bem show de bola, aqui dá pra vocês verem ele né, como é ó, bem grande e tal, bem legal, bem show de bola mesmo, curti né, e é legal galera ter veículo né, quer ou não, isso é bem show de bola, lembrando que isso vai vir nas próximas atualizações do Apex Mobile, o que significa que demora um pouquinho ainda pra vir tá galera, ó a foto dele aí ó, como vocês podem ver, bem show de bola né, o nome dele é tridente, é um novo veículo aí né, que na verdade é do Olympus né, um novo transporte né, que era do Olympus, aqui a gente tem o mapa Olympus né, se a memória não me falha, ele chegou na sétima temporada do Apex, como vocês podem ver, Apex Legends Season 7, cara esse mapa Olympus é muito legal e muito show de bola, quando é encontrado nos arquivos do jogo, demora um pouquinho pra vir tá galera, então deve levar aí, acho que nas próximas atualizações, primeiro vai vir o Kings Canyon e tudo mais, aí depois, provavelmente mais lá pra frente né, como tá nos arquivos, vai vir esse veículo aí tridente né, que é o novo transporte, e vai vir aí esse novo mapa aí Olympus mais pra frente, com certeza eles vão trazer o Kings Canyon primeiro, dar uma otimizada, melhorar o FPS, que geral tá querendo a melhora né, eu tô querendo porque cai o FPS toda hora, e aí depois eles vão trazendo esses mapas novos aí, com certeza, pra gente tá galera, e aí ó, como vocês podem ver a imagem né, do veículo aí do tridente ó, como vocês viram, tem até a barrinha de aceleração dele né, como eu mostrei lá na partida né, tá vendo a barrinha de aceleração, formato, tá vendo o volante, aceleração, bem legal cara, bem show de bola, e aqui né galera, essas fotos aí é do mapa Olympus, como vocês podem tá vendo, bem show de bola, bem irado, e vai ser com certeza muito legal aí ter esse mapa Olympus, pra gente poder jogar e se divertir né, e eu acredito que vem o Kings Canyon primeiro, e depois mais lá pra frente, deva vir esse mapa Olympus tá galera, primeiro acho que eles vão trazer aí o Kings Canyon, vai dar uma otimizada e tudo mais, depois eles vão trazer com certeza o Olympus, com esse novo veículo né, esse novo transporte aí, que vocês viram aí, que é o tridente, é um carrinho né, parece aqueles carrinhos hot wheels cara, bem legal, bem show de bola, espero que vocês tenham curtido o vídeo, ótima noite pra todo mundo, tamo junto, e acho legal galera, ter um veículo aí no Apex Mobile sabe, uma coisa que eu gosto do Battle Royale e do Quad Mobile, é ter veículo, acho bacana ter veículo, então assim, é legal eles trazerem uns veículos novos pra gente aí né, poder andar no Apex Mobile, vai ser legal, e os mapas novos também é bacana, o Apex Mobile tem tudo pra dar bom e dar hype, só depende deles melhorar o FPS e trazer várias novidades, novidade a gente viu que eles estão trazendo, agora a questão é melhorar o FPS e otimização, depois eu vou falar sobre isso, que eu acho que é o mais importante sem dúvida, ótima noite pra todo mundo, tamo junto, quem puder compartilha pros amigos aí pra dar aquela fortalecida galera, é nóis!